Boa tarde, gostaria de aqui estar mostrando algumas fotos através de um powerpoint, então por favor a técnica, essas fotos são lá do Palácio dos Bandeirantes, no dia da assinatura das creches-escolas que o governador Gerardo Alckmin está passando para as prefeituras, então nós tivemos lá também, encontramos aliás com o secretário João Roberto, inclusive as fotos estão ali para mostrar isso aí. Então o governador, ele está repassando para as prefeituras, mais de 300 prefeituras, mais de 400 creches-escolas e Jacareí está sendo contemplado com três creches-escolas, então bem acima da média das prefeituras que as prefeituras receberam. Então isso tudo é um trabalho feito por deputados da nossa região, inclusive o Elishimoto tem uma grande parcela de responsabilidade em relação a essa questão da vinda dessas creches para Jacareí. Por que disso aí? Justamente porque a prefeitura hoje, aliás a cidade, ela tem uma deficiência de mais ou menos, em torno de mais de mil crianças com falta de creches aqui em Jacareí. Então lógico que essas três creches ainda não é suficiente, mas já vai ajudar bastante. E as creches, como foi noticiado aqui pelo dia Jacareí no dia 3, vou mostrar aqui também, por favor, a técnica. Então as localidades seriam o Parque Meia Lua, Maria Amélia e o Centro são os locais onde essas creches vão estar sendo instaladas no caso aqui em Jacareí. Então a gente agradece aqui ao nosso governador por essa iniciativa, porque nisso a gente vê que realmente não existe cores partidárias. Não é porque aqui é de um outro partido em que realmente não se manda creche para a nossa cidade. Então o governador está mandando três creches para nossa cidade aqui. Outra questão é com relação à taxa do lixo, a taxa de 98, 99, que quase ninguém fala mais. Mas é importante destacar o seguinte, tem muito munícipe sendo pressionado via telefone. Isso é terrorismo. Está sendo feito essas cobranças via telefone para as pessoas que devem esse imposto, ou não deve, não sei, a justiça não é clara. Então eu acho que a prefeitura tem que parar de fazer essas cobranças por telefone, porque você acaba intimidando pessoas mais inocentes no caso. Essa cobrança, como eu disse anteriormente, você não tem certeza. Como é que você vai estar cobrando uma coisa que é incerta? Então a gente solicita o seu prefeito que pare de fazer essas cobranças via telefone, no caso. Isso é terrorismo, como eu disse anteriormente. Agora uma coisa boa que eu gostaria de estar mencionando aqui hoje, eu não tenho foto, mas semana que vem eu provavelmente devo estar com as fotos aí, é o sexto festival dos imigrantes, na qual nós tivemos a participação de vários vereadores aqui da nossa Câmara, presente nesse evento. Hoje, talvez seja o maior evento da cidade. Nós tivemos lá a presença de mais de 30 mil pessoas nesse evento. E gostaria de parabenizar aqui o presidente do Bunkio, o seu Alberto Eda, e também as 10 entidades que tiveram participando lá naquele evento. Agradeço também o apoio do deputado Elin Shimoto, do deputado Federal Walter Hiroshi, e do deputado Jungeab, que fizeram emendas para esse evento, no caso. Emendas parlamentares. E agradeço também o apoio da Prefeitura Municipal, da Fundação Cultural José Maria de Abreu, pelo apoio aos patrocinadores, ao público presente que estiveram nesse evento. Como eu falei anteriormente, mais de 30 mil pessoas estiveram participando. E acho que realmente é o maior evento hoje do município de Jacarei. Obrigado e boa tarde.